Cuidado meu bonde tá passando Cuidado os menor tá chaveando na quebrada Hoje tá desfilando com os trovão Que tá só com o cano quem diria Esse dia chegar Mas os menor veio a batalhar Nunca deixou de acreditar E sabendo que um dia chegar o dia Sou moleque nobre sonhador Do estado de Minas Gerais 035 é o DDD E meu vulgo é neguinho da MG Com o sonho de ser MC Eu nunca deixei de sonhar batalhando Hoje estou aqui meus sonhos Quero realizar Tô firmão, sigo minha caminhada Quem quiser me invejar não dá nada Vou seguindo com o corpo fechado O caminho dessa longa estrada Pra coroar aquela casinha Tipo aquela capa de revista E ver o sorriso no rosto dela Sempre vai ser a minha alegria E logo mais tocar os trovão E poder curtir com os irmãos Não só os lealdade Só os de verdade Dos que mora no meu coração Se eu te falar que a roça venceu Várias pessoas não vão acreditar Então se liga aí nesse refrão Que eu acabei de canetar Cuidado meu bonde tá passando Cuidado os menor tá chaveando na quebrada Hoje tá desfilando com os trovão Que tá só com o cano E quem diria esse dia chegar Mas os menor veio a batalhar E nunca deixou de acreditar E sabendo que um dia chegar o dia Cuidado meu bonde tá passando Cuidado os menor tá chaveando na quebrada Hoje tá desfilando com os trovão Que tá só com o cano E quem diria esse dia chegar Mas os menor veio a batalhar E nunca deixou de acreditar E sabendo que um dia chegar o dia Cuidado DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E não sei o que é 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 que